O que é a cultura de ouro preto? Meu nome é Solange Palazzi, eu sou professora e historiadora, mas o que eu gosto mesmo é de cuidar da cultura de ouro preto. Minha voz, minha vez, hoje a gente recebe a professora, folclorista, mobilizadora cultural, Solange Palazzi. Solange, bem-vinda! Meus agradecimentos, é uma honra poder estar aqui para contar um pouquinho da minha história. E é isso mesmo, a gente quer descobrir um pouco mais sobre essa vida movimentada que você tem e contar para a gente um pouco como é que você conciliou vida de esposa, mãe, professora, mobilizadora cultural e esse seu envolvimento. Hoje você é uma referência para falar de cultura ouro pretana, sobretudo de cultura negra em ouro preto, o seu nome não pode ficar fora disso. Como que foi conciliar tudo isso? Olha, acho que a vida de todo mundo começa na escola, né? Eu sou de um bairro pobre, eu sou da Balquisita, minha cultura e toda a minha formação é negra e eu acho que, na minha infância, quem mais me influenciou foi a minha avó. Eu tenho orgulho de ter, assim, muitas raças misturadas. A minha avó é da Chapada, ela é do povo negro da Chapada e ela trazia muito dessas coisas. O meu pai é de descendência italiana, mas eu também tenho uma bisa que é indígena, então, assim, eu me acho muito parecida também com essa coisa toda. O fato é que toda a minha origem me fez e me faz entender muito como o povo negro e pobre de ouro preto luta para vencer na vida. E quando foi que você escolheu colocar a história no seu caminho? Na verdade, como todas as meninas do meu bairro, quando a gente chegava ali na adolescência, no final da infância e na adolescência, você já começava a trabalhar para ganhar o dinheirinho porque o que o pai e a mãe tinha era muito pouco. E foi começando a trabalhar que eu percebi que tinha gente que tinha vida muito melhor do que a minha e eu falei, gente, mas por que assim, né, tão diferente e tal? Por que tem umas meninas que tem brinquedo, tem roupa chique e tal e eu tenho que ficar aqui trabalhando e cuidando das coisas dos outros? E aí eu descobri que talvez estudar fosse o caminho e aí eu decidi ir para a universidade. Mas isso já foi um pensamento de vanguarda levando em consideração que a maior parte das mulheres, né, daquele período em que você estava nessa decisão pensavam em casar e ter filhos. E você fez tanto a coisa de casar e ter filhos quanto a coisa de ir para a universidade. É, aí eu comecei a estudar no CHS e aí aconteceu uma coisa muito importante que mexeu muito comigo porque assim, você vai e leva um semestre na universidade. Era em Mariana, como eu disse, minha família era pobre então eu tinha que ralar para conseguir... Então assim, passei um semestre longe das minhas amigas de todo dia. Quando chegou as férias eu voltei ansiosa por elas. Ai, quero juntar com todo mundo. E elas não me reconheceram mais e aquilo me incomodou muito. E aí o meu tempo na universidade me fez refletir que não tinha como eu ser a mesma pessoa com as coisas que eu aprendi com as coisas que eu estava vendo com a análise da sociedade ali onde que eu estava. E realmente o meu discurso começou a mudar e os meus interesses começaram a mudar e realmente isso provocou um distanciamento. Mas um distanciamento que ao mesmo tempo me incomodou porque na verdade todo mundo deveria ter tido o direito que eu tive de ir para a escola que quisesse estudar o que quisesse fazer o que quisesse, inclusive casar e ter filhos como muitas tiveram. Mas elas deveriam ter tido essa oportunidade também. E a minha foi uma oportunidade de briga. Para vocês terem uma noção, por exemplo, no mês de fazer a inscrição e naquela época se pagava a matrícula, no dia de fazer a matrícula a lucla de casa foi cortada. Aí eu peguei e dei o dinheiro para minha mãe. Falei, não, não vou deixar o povo sem luz. Aí a sorte é que a minha madrinha foi lá em casa e me deu, senão talvez eu não tivesse feito, talvez tivesse prorrogado. E eu acho que isso já mostra bem uma diferença muito grande em quem tem uma facilidade de acesso e quem não tem. E você é professora da rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino. você tem um envolvimento grande com o ensino à distância com os povos que a UFOP está inserida também. Como é que é multiplicar esse conhecimento? Ao sair da universidade eu percebi o quanto ela era elitista ainda. Ela não me ensinou a lidar com o povo pobre, ela não me ensinou a ter um pensamento popular, ela não me ensinou a pensar fora dos muros da universidade. Agora o professor tem aquela coisa bacana, maravilhosa, que nós aprendemos entre os nossos pares e aprendemos junto com os nossos alunos. Então essa coisa começou a mexer comigo também. Quer dizer, o que eu não aprendi na universidade? E aí essa troca com os professores é que começou a fazer a diferença e que começou a me fazer ver que nós não temos aluno, nós temos alunos. E quando a gente fala em aluno, a gente fala em diversidade toda hora. E aí eu comecei a ter muita dificuldade em lidar com a escola que é formatada, que quer um menino bonitinho, arrumadinho, falando daquele jeito, com o português correto, com o uniforme sentadinho na fila. E essa coisa de, poxa, mas fulano ali, a mãe dele não vai dar para ele condições de ser esse aluno. Poxa, a vida que ele tem é complicada para ele usar aquele uniforme todo dia. Então eu construí toda a minha prática muito pensando nisso. Como, com quem que eu estou lidando? Quem que é o outro? A gente está aqui com o seu último lançamento, Manifestações da Cultura Popular de Ouro Preto. É, na verdade, uma coletânea de textos de vários autores que foram organizados por você e que falam da cultura popular do município de Ouro Preto. Nossas bandas, nossos congados, nossas irmandades, a capoeira, a culinária. Enfim, como é esse processo da escrita na sua vida? Na verdade, a escrita que tem no livro Manifestações da Cultura Popular de Ouro Preto é a expressão da fala de muitas pessoas desse município, a expressão dos saberes de muitas pessoas deste município. A fala intelectual, a fala científica, ela é muito legal, mas eu sempre busquei nos meus trabalhos tentar dar voz, dar fala, trazer o conhecimento daquelas pessoas que, teoricamente, estão longe desses centros produtores, porque, na verdade, não é eles que estão longe da produção da cultura científica. É a cultura científica que está longe deles e que não busca neles esse saber. E esse livro mostra um pouquinho disso tudo, de uma Ouro Preto que as pessoas não estão acostumadas a ver, porque ela foi feita dentro da cozinha, dentro do terreiro, ela foi feita na arte, ela foi feita no trabalho do dia a dia e num conhecimento que tem ancestralidade. O meu pé, ele se fincou muito na cultura negra, especialmente na escola, como eu disse, porque me incomodava e ainda me incomoda o lugar da criança negra na escola, porque ela ainda está no fundo, ela ainda está na periferia, então ela tem que ser alguém muito especial e aparecer. Então, assim, mas principalmente o Congado. Quando eu conheci o Congado, eu vejo naquelas pessoas, eu vejo naqueles capitães, naquela música, no fazer do tambor, eu vejo em todas essas coisas uma raiz de ancestralidade que o nosso município não quer conhecer, que o nosso município não quer ver. É urgente escrever a história do negro de Ouro Preto? É urgente entender essa história, é urgente mostrar esta história, é urgente saber que ela está viva, entendeu? A maior parte das nossas mães negras ainda ensinam e cuidam dos seus filhos com o chá que aprenderam com as suas vós, com os mingaus que aprenderam com as suas avós, porque elas também não têm acesso a esse padrão de consumo que todo mundo tem. Até hoje, as mães negras de Ouro Preto dividem o cuidar dos seus filhos com o cuidar dos filhos de outras pessoas. Quem vai trabalhar às seis e meia, sete horas da manhã, ver as mulheres negras indo para a casa dos outros cuidar até hoje. O que nós sabemos disso? Onde está o valor que a gente dá para isso? Entendeu? E o filho de quem ela vai cuidar? Ele está bem na escola? O filho dela está mal? Ela não consegue acompanhar o filho dela. Então, muito do nosso trabalho é de estar com grupos, estar com pessoas, estar em momentos e trazer essas pessoas. Às vezes, em determinados eventos, em determinados locais, a minha presença incomoda, porque às vezes as pessoas convidam, vão Solange, eu falei, eu tenho que ir, mas eu tenho que ir com alguém. Porque, em muitos momentos, não é a minha fala, é a fala do outro que eu estou fazendo. Sendo que ele tem condição e competência de estar ali falando e nós não oferecemos esse lugar, isso é muito complicado. Só voltando nessa questão do colorismo, você acha que nesses momentos isso acontece também? Porque, embora você tenha uma pele negra, você tem um cabelo mais liso, você percebe? É, assim, duas coisas são muito claras. Evidentemente que eu não posso me colocar no papel do negro fenótipo. Eu nunca sofri discriminação por causa do meu cabelo, por causa do meu rosto, mas eu sofri as discriminações que a mulher negra sofre de ter sido uma mulata bonitinha, de ter que saber sambar. Gente, eu não sei sambar. De ter que saber sambar, entendeu? Ah, mas você é uma morena bonita assim. Quer dizer, todo um apelo a uma sensualidade negra como se ela fosse mais importante do que a mulher enquanto mulher como um todo. Isso é o que mais dói na carne. E isso eu sofri muito e isso me incomoda muito porque quanto mais a mulher é negra, se ela é bonita, aquilo muitas vezes passa a ser muito mais um problema do que um mérito para ela. Então, essas coisas eu vivi. Agora, a questão do colorismo, ela realmente é séria porque eu entendo que quem não sofreu muitas vezes não tem condições realmente de falar o tanto, entendeu? Eu realmente não sofri determinadas coisas que muitas meninas do meu bairro sofreram por serem negras, sabe? Aquelas que tiveram preocupação de passar ferro no cabelo porque eu tive colegas que tinham. Quer dizer, eu não cheguei a esse ponto. Mas hoje eu acho que eu represento essas pessoas na medida em que eu entendo que nós precisamos de igualdade sempre. Enquanto a gente estiver precisando disso, a gente precisa de pessoas para virar e dizer isso é preconceito sim. E esses preconceitos levam ao racismo toda hora. E aí é muito importante dizer que nós vivemos um momento crítico político nesse país e neste momento crítico nós estamos vendo essa onda conservadora deixando isso muito claro. Eu vi jovens virar para mim e dizer a gente tem mesmo que colocar um freio nesse Bolsa Família, nesse Bolsa Escola porque hoje em dia a gente não consegue mais arrumar um jardineiro para arrumar um jardim. Porque a pessoa acha que ela tem que ter uma pessoa fazendo um trabalho muito baratinho para ela. Isso é o que é memória de escravidão. É o privilégio branco, né? Exatamente. Agora, eu não vejo ninguém virar e falar vamos fazer uma política bacana para dar remédio para o pessoal da periferia que ganha salário baixo e não tem dinheiro para comprar remédio e ninguém está nem aí. Entendeu? Então, este lugar de fala é um lugar para dizer que eu entendo que há uma desigualdade muito grande. Desigualdade na escola, desigualdade no trabalho, desigualdade na loja. Vamos nos restaurantes de ouro preto. Quem está servindo? O garçom da cozinha, o garçom do meio do serviço, o garçom da mesa. Nós temos um colorismo muito grande aí. E não tem igualdade de trabalho, não tem igualdade de salário. Porque a toda hora isso está sofrendo. Nós sofremos racismo velado todo dia, toda hora. E como você vê a presença dos moradores de ouro preto nas escolas e na universidade? A briga pelas cotas na UFOP foi uma briga, assim, da qual eu participei com meus alunos. Nós tivemos uma presença muito grande. E, naquele momento, a gente não conseguiu aprovar a cota racial. A gente só conseguiu aprovar a cota social. Mas o fato, o que é? Vamos na sala de aula contar? Nós estamos perto de um terço de negros para branco na UFOP? Não, não estamos. Então, assim, por que não é igual? Agora, se a maior parte da nossa população é morena ou negra, acho que 60% das nossas salas tinham que ser morenas ou negras. Seria o correto. Então, por isso, é preciso ativismo. É por isso, precisa mesmo de estarmos aí brigando muito ainda por igualdade. Uma mensagem final. Eu acho que, neste momento, eu queria passar uma mensagem muito para as mulheres, para as meninas, sabe? Para aquelas que todo dia levam, assim, que estão levando pancada por causa da roupa que veste, do cabelo que veste e da fala que tem. Acho que todas elas precisam se empoderar delas mesmas, porque nós precisamos que as mulheres reassumam essa sociedade. Acho que é isso. Olanjo, obrigada pela presença. Tchau.